Ok galera, aqui é o Macedo Lima, o fusaqueiro do forró gravando o forró de São João 2018 E vamos balançar minha gente! O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró Cada um pega o seu pá e vai dançando como foi Quem sabe dança o balanço, quem não sabe se sacode O futebol é o animado, com o seu dedo afiado, cutucando a pé de bode Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, poró, 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 poró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró O futebol é safoneiro que eu quero dançar forró Cheguei aqui agora e não quero dançar forró Cada um pega o seu pá e vai dançando como foi Quem sabe dança o balanço, quem não sabe se sacode O futebol é safoneiro, com o seu dedo afiado, cutucando a pé de bode Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, por favor, aumenta o som Poró, 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 poró O futebol é safoneiro que o porró aqui tá bom Poró, 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 poró Dá um gole ao safoneiro, por favor, aumenta o som Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé que é noite de São João, é noite de dança-forró Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé e fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Aproveita minha gente e vem pra casa essa forró Isso aqui tá bom demais Não dá pra ficar parado de braço cruzado, assim não dá Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Esse arrasta pé até o dia amanhecer Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé que é noite de São João, é noite de dança-forró Papai pega mamãe, bobo pega vovó Vamos atar o pé e fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Fazer levanta-for, fazer levanta-for Aproveita minha gente e vem pra casa essa forró Isso aqui tá bom demais Não dá pra ficar parado de braço cruzado, assim não dá Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Macedo Lima tá tocando, não tem hora pra parar Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Deixa arrasta pé até o dia amanhecer Vim pra dançar com você Vim pra dançar com você Deixa arrasta pé até o dia amanhecer Vim pra dançar com você Olha só essa menina, o jeito que ela dança, pra mim provocar, ela me deixa doidão Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Olha só essa menina, o jeito que ela dança, pra mim provocar, ela me deixa doidão Ela me deixa doidão, ela me deixa doidão Mas quando eu parto pra cima, a canada cai fora e me deixa na mão Ela me deixa na mão, ela me deixa na mão Ela fica de frente pro palco, piscando o olho e jogando o beijinho Já sei que ela tá me querendo, hoje eu me amo e não fico sozinho Você me deixa maluco, você me deixa doidão Você me deixa maluco, você me deixa doidão Eu só falto perder a cabeça, é louco por ela, morro de paixão Eu só falto perder a cabeça, é louco por ela, morro de paixão Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão Ela me deixa doidão Olha só essa menina, o jeito que ela dança pra mim provocar Ela me deixa doidão Ela me deixa doidão Ela me deixa doidão Mas quando eu parto pra cima, a panada cai fora e me deixa na mão Ela me deixa na mão Ela me deixa na mão Ela brinca de frente pro palco, piscando o olho e jogando o beijinho Já sei que ela tá me querendo Já sei que ela tá me querendo e eu me amo e não fico sozinho Você me deixa maluco, você me deixa doidão Você me deixa maluco, você me deixa doidão Eu só falto perder a cabeça, é louco por ela, morro de paixão Quero mandar um abraço aqui pra meu amigo Elison, o som de qualidade Eita e a noite, pra contratar esse som é 99831068 Eita e a noite, é isso aí Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Eita e a noite, vai ser bom demais Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga, eu também não largo ela Ela não larga, eu também não largo ela Quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Venha cá, morena, morena, moreninha Venha cá, morena, morena, moreninha Hoje nem quer vaca sua, você vai ter que ser minha Hoje nem quer vaca sua, você vai ter que ser minha Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá A noite inteira até o sol raiar Você sabe que eu te amo, te adoro, eu te quero, eu te peço, eu te imploro Venha pra mim, venha pra mim Você pode ser defeito, sei que ninguém é perfeito Eu te quero desse jeito Venha cá, morena, morena, moreninha Venha cá, morena, moreninha Hoje nem quer vaca sua, você vai ter que ser minha Hoje nem quer vaca sua, você vai ter que ser minha Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá A noite inteira até o sol raiar Você sabe que eu te amo, te adoro, eu te quero, eu te peço, eu te imploro Venha pra mim, venha pra mim Você pode ser defeito, sei que ninguém é perfeito Eu te quero desse jeito Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim, venha pra mim Venha pra mim Eu sou vaqueiro, louco, vou achilhado Onde tem ponto, tem Eu toco, vou separado Vaqueiado é meu esporte, eu não troco ele por nada Venha de batidão, vou até de madrugada Eu sou vaqueiro, louco, vou achilhado Onde tem ponto, tem Eu toco, vou separado Vaqueiado é meu esporte, eu não troco ele por nada Venha de batidão, vou até de madrugada Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor do que mulher e tachada, vaquilhada e forró Na festa de vaquilhada não tem nada melhor O cara chega sozinho e nunca fica só Já tá logo uma gatinha, chama pra molhar o jogó E depois de um bolo de cerveja, fica pra pé da vergonha e se acaba no forró Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor do que mulher e tachada, vaquilhada e forró Um abraço pra toda o raqueirão desse Brasil Eu tô vaqueiro, eu tô no aquejado Onde tem ponto dentro, eu toco qualquer parada Vaquejada é meu esporte, eu não troco ele por nada E nesse batidão vou até de madrugada Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor do que mulher e tachada, vaquilhada e forró Uma festa de vaquejada não tem nada melhor O cara chega sozinho e nunca fica só Já tá logo uma gatinha, chama pra molhar o jogó E depois de um bolo de cerveja, fica pra pé da vergonha e se acaba no forró Ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor, ei, tanto nada melhor Ei, tanto nada melhor do que mulher e tachada, vaquilhada e forró Eita, o negócio aqui é horrível, errando e acertando Pega, segura, rocha, menino Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Deixa com mais de sozinha Tando pé na chinela na noite de São João Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Faz de tu não, compadre, faz de tu não Deixa com mais de sozinha Tando pé na chinela na noite de São João Seu cabra picando o olho e chamando pra cantar Ela não tá nem aí, não para de balançar Esperando que o compadre lhe chame pra dançar Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando pé na chinela na noite de São João Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando pé na chinela na noite de São João Seu cabra apertando o olho e chamando pra dançar Ela não tá nem aí, não para de balançar Esperando que o compadre lhe chame pra dançar Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Faz isso não, compadre, faz isso não Deixa com mais de sozinha Dando pé na chinela na noite de São João Os lá bonita dos cabelos cacheados Os lá bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Me dê um beijo, quero ser teu namorado Sou cantor, sou fozeiro, serenteiro popular Sou amante desta vida, canto é em qualquer lugar Seu senhor, minha senhora, do céu, da pé e do mar E comprar moça bonita que eu acabei de chegar Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Me dê um beijo, quero ser teu namorado Eu rodei o mundo inteiro procurando solução Quase morro de saudade, quase morro de emoção Meu irmão me deu uma rosa do jardim da ilusão Eu pratei moça bonita dentro do meu coração Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Me dê um beijo, quero ser teu namorado Moça bonita dos cabelos cacheados Moça bonita dos cabelos cacheados Já vai começar a festa Soltar fogos e balões Tem viola e tem sanfona Noite cheia de emoção E assim por toda a vida, vou cantando apaixonado Por favor, moça bonita, eu quero ser teu namorado Moça bonita, dos cabelos cacheados Moça bonita, dos cabelos cacheados Vem, dê um beijo, quero ser teu namorado Vem, dê um beijo Eu bebo porque eu gosto de beber E ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber E ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Quando eu quero chapa o couro que eu não bebo pouco eu bebo um bocado Mas quando o meu dinheiro acaba o botequeiro me vende fiado Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Quando eu fico de coco chapado eu dobro a esquina cabaletando Quando eu fico de coco chapado eu dobro a esquina cabaletando O curioso corre pra porta dando isada e fofocando E por mim pode fofocar até se cantar que eu tô pouco ligando Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Tem muita gente por aí que gosta de rir quando me vejo chapado Tem muita gente por aí que gosta de rir quando me vejo chapado É melhor cuidar da tua vida e por favor deixa a minha de lado É melhor cuidar da tua vida e por favor deixa a minha de lado E eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo porque eu gosto de beber e ninguém não tem nada com isso Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Eu bebo com meu dinheiro pra matar minha sede e manter o meu beijo Padre, olha que pó bom, feito pra animar o povo E agradecer a Deus por mais um ano de vida, olha nós aqui de novo Padre, olha que pó bom, feito pra animar o povo E agradecer a Deus por mais um ano de vida, olha nós aqui de novo Eu vou comemorar, eu vou tomar quentão Eu vou tomar todos que é noite em São João Hoje eu vou me divertir aqui nesse arraia Hoje eu só tô daqui quando o Macedo Lima para de tocar E agora já não quero ir mais agora que eu gostei desse lugar Tô cantando aqui agora, já não quero ir mais agora É aqui que eu vou ficar Padre, olha que pó bom, feito pra animar o povo E agradecer a Deus por mais um ano de vida, olha nós aqui de novo Padre, olha que pó bom, feito pra animar o povo E agradecer a Deus por mais um ano de vida, olha nós aqui de novo Eu vou comemorar, eu vou tomar quentão Eu vou tomar todos que é noite em São João Hoje eu vou me divertir aqui nesse arraia Hoje eu só tô daqui quando o Macedo Lima para de tocar Tô cantando aqui agora, já não quero ir mais agora Que eu gostei desse lugar Tô cantando aqui agora, já não quero ir mais agora É aqui que eu vou ficar É ao vivo, é rando e acertando Pega, segura e arrocha, menino Pega, segura e arrocha, menino Tô indo embora, é aqui a saudade me chama Tô indo embora, é que a saudade me chama Tô indo pra bem longe, pra amar, que me ama Quando a saudade bate em meu peito Apertando o sujeito, o pobre coração Quando estou apaixonado, pode me cantar Que recebe um não Bate, bate coração Bate, bate no meu velho peito Bate, bate coração Pode bater forte, apertando o sujeito Bate, bate coração Só nos braços que eu amo Ela pode me exager Tô indo embora, é que a saudade me chama Tô indo pra bem longe, pra amar, que me ama Quando a saudade me chama Quando a saudade bate em meu peito Apertando o sujeito, o pobre coração Quando estou apaixonado, pode me cantar Que recebe um não Bate, bate coração Bate, bate no meu velho peito Bate, bate coração Pode bater forte, apertando o sujeito Bate, bate coração Só nos braços que eu amo Ela pode exager Bate, bate coração Bate, bate no meu velho peito Bate, bate coração Pode bater forte, apertando o sujeito Bate, bate coração Só nos braços que eu amo Ela pode da jeito, é verdade